Os eleitos desta semana são excepcionalmente com três representantes parlamentares. Vamos juntar nesta mesa João Paulo Correia, deputado do PS, Miguel Guimarães, deputado do PSD, e também do lado do Chega, convidamos Rui Afonso para estar connosco neste debate. Obviamente, boa noite a todos, bem-vindos. O tema são as eleições europeias e vamos transpor, obviamente, também estas eleições para a leitura nacional. E em relação ao Chega, Rui Afonso, tem havido várias leituras, mas desde logo na noite eleitoral há a assunção da derrota por parte do líder André Ventura. Foi uma aposta que acabou por não corresponder àquilo que se esperava, a aposta no nome de Tanger Correia. Muito mais. Boa noite, Estela. Boa noite aos meus colegas de panel. Nós vamos lá ver aqui uma coisa. Obviamente que o embaixador de Tanger Correia não tinha, quando nós avançamos com o nome, sabíamos de antemão que ele não tinha a projeção mediática que teria Marta Temido ou teria Sebastião Bugalho. E, portanto, apesar de nós reconhecermos toda a competência do embaixador de Tanger Correia, acreditamos e acreditamos ainda hoje que seria uma escolha, que será a escolha mais, enfim, sensata, e a escolha mais credível e a escolha mais competente, dada a sua experiência profissional. Mas por ter ministro, há alguns momentos incómodos do gerente da campanha ao líder do seu partido? Penso que, acima de tudo, ele é uma pessoa que, enfim, gosta de assumir os seus, e muitas vezes, enfim, de dar as suas opiniões pessoais, de assumir determinada, e muitas vezes também não comunica, muitas vezes houve alguma falha de comunicação, nós admitimos isso, mas ele está perfeitamente alinhado com os temas europeus, e, portanto, é uma pessoa que tem a máxima competência e que, em termos geopolíticos, em termos de política internacional, será a pessoa mais, digamos, capacitada, não tenho dúvidas nenhuma, dos três, entre Marta Temido, Sebastião Bugalho e ele, obviamente que o embaixador terá mais. E não vai sozinho o Tanger Correia, mas também vai com uma outra força à direita, à iniciativa liberal, esperaria o Chega que esta força não tivesse a projeção que teve o Chega nestas eleições, ainda que haja aqui uma separação de votos não muito significativa, entramos. Vamos lá ver uma coisa, o grande vencedor das eleições europeias foi a abstenção, estamos a falar de 63 mil por cento, quer dizer, face, comparativamente com as eleições legislativas, estamos a falar de 2 milhões e meio de votantes que não foram votar. E sente que isso prejudicou o seu partido? Obviamente prejudicou o partido, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, e também temos que ver que foram as únicas eleições, foram as primeiras eleições nacionais, tendo as eleições regionais, mas foram as primeiras eleições nacionais que não tiveram a antraventura como cabeça de lista. E obviamente que isso faz a diferença toda, quer dizer, André Ventura está como o Chega, como o Sá Carneiro esteve para o PP e o PSD, ou como o Mário Soares esteve para o PSD, portanto é verdade, é que ele e o partido, quer dizer, confundem-se, não é? Estão intrinsecamente ligados. E portanto, obviamente, sendo as primeiras, digamos, eleições em que foi Tanger, Correio, cabeça de lista e não André Ventura, isso teve repercussões, obviamente, a nível do nosso eleitorado. Mas aquilo que eu lhe quero transmitir, e que eu acho que é importante nós percebermos, é que a verdade é que houve uma esmagadora maioria de direita, que, enfim, que assumiu a vitória para o Parlamento Europeu face à esquerda, ou seja, realmente a direita sobrepôs à esquerda. O que acaba por acontecer na maior parte dos países, o caso português está a acompanhar alguns outros exemplos, mas são poucos a nível europeu. Eu, por exemplo, se olharmos para a França e olhando para o caso de Marine Le Pen, alguém também do qual o seu partido esteve próximo nos últimos anos, há um fenómeno que não é comparável àquilo que está a acontecer em Portugal, porque se ontem em França houve uma hecatombe e a convocação de eleições antecipadas em Portugal, isso não aconteceu. Nem sei se Miguel Guimarães iria acontecer num cenário em que a ADS sofresse uma derrota mesmo mais pesada. e eu queria perceber, até que ponto é que estamos a transpor, porque há uma transposição para resultados nacionais, que muitos não quiseram admitir durante a campanha eleitoral. Uma situação é, compararmos aqui em Portugal, estamos a falar praticamente de um impacto técnico, quer dizer, há aqui uma diferença muito curta em termos de votos. Outra coisa é falarmos daquilo que aconteceu em França, que realmente Le Pen, quer dizer, duplicou os votos, ou seja, os votos no RN foram quase o dobro dos votos, e portanto, obviamente que isso foi uma hecatombe, foi uma hecatombe e portanto... Mas o Chega chegou a imaginar que isso pudesse acontecer, porque André Ventura queria ganhar estas eleições. André Ventura tem sempre uma postura de ganhar eleições, agora foi a primeira vez... Não vai sempre perder. Não, repara, há três meses atrás eu acho que foi a maior prova realmente nós conseguimos, enfim, ter resultados fantásticos e posicionarmos na mesma como uma terceira força política a nível nacional. Agora, não podemos comparar situações, realidades completamente diferentes, ok? Mas embora, enfim, haja uma aproximação, e há em termos ideológicos e em termos políticos, quer dizer, são situações totalmente diferentes, penso que o eleitorado português não está tão mobilizado como o eleitorado francês para as questões europeias, e portanto isso fez toda a diferença. Portanto, transpor a realidade nacional para uma realidade europeia, neste caso em Portugal, acho que está completamente fora de questão. Aquilo que aconteceu foi que realmente conseguimos nos manter como terceira força política, realmente houve uma aproximação muito grande da iniciativa liberal, porque lá está o candidato da iniciativa liberal, era um peso pesado, quer dizer, aqui só poderíamos comparar se fosse Coutrin com André Ventura, e aí sim poderíamos dizer que realmente esta aproximação... Mas Coutrin já não é líder da iniciativa liberal, quando ouviu o Miquel Guimarães. Formalmente não é líder da iniciativa liberal. Não é líder da iniciativa liberal. Mas é líder da iniciativa liberal. Mas ainda há pouco vimos o Miquel Guimarães a assumir uma possibilidade, em um futuro próximo, por exemplo, haver uma maioria entre a iniciativa liberal e a ADE. Isso por ioxé é completamente parte. Seria uma confusão política, ou assume que isso poderá ser uma realidade? Eu vou ser muito sincero. Eu acho que, eu tenho um elemento, é aquela situação de, enfim, haver uma realidade à frente e não a querer assumir. E eu acho que isto já foi mais claro. Nós, lamentavelmente, enfim, os portugueses deram-nos uma maioria de direita, e portanto, a aritmética parlamentar é o que é, e portanto, a verdade é que a direita pesa mais que a esquerda, mas a ADE continua em renunciar a essa maioria de direita e prefere, no fundo, seguir um caminho sozinho. Enfim, e digamos, os argumentos que usa sempre é que se não, se o Chega não for de encontro às pretensões da ADE, basicamente está a fazer uma coligação negativa com o PS. E não está? Não, obviamente que não. E as decisões que nós tomamos, temos sempre o cuidado de as explicar tecnicamente. Uma questão do IRS. A questão do IRS, acho que foi uma questão, que era mais do que justa, quer dizer, foi acima de tudo uma questão de justiça fiscal. E há outra coisa que eu acho que é importante nós dizermos. A proposta do PS podia ter sido perfeitamente apresentada pela ADE, e a ADE pelo PS, porque nos últimos tempos aquilo que eles fizeram foi uma aproximação, a ADE faz uma aproximação, quer à proposta do PS, quer à nossa proposta. E, portanto, elas confundiam-se um bocadinho entre elas. Aliás, se reparar entre elas, a diferença em termos absolutos, em termos numerários, quer dizer, são muito poucas. Estamos a falar de centimos ou de poucos euros. E, portanto, é preciso nós percebermos, acima de tudo, que as questões técnicas, nós, entre beneficiarmos mais, porque todos os portugueses seriam beneficiados, quer com a proposta do IRS. Mas aquilo que eu lhe quero transmitir é que, entre beneficiarmos uma classe mais pobre, mais frágil, enfim, ao beneficiarmos uma classe superior, nós damos preferência a beneficiarmos mais uma classe, enfim, mais frágil. Mas, isto não quer dizer que todos os portugueses irão sentir esse alívio, porque, efetivamente, esta redução do IRS irá, obviamente, não vai chegar a todos. Rui Afonso, tenho aqui a sua oportunidade ainda para responder, se não me perdeu, nós começamos a falar exatamente pela sumir da derrota, e por tentar perceber se, da parte da direita, há outros desenhos que ainda se possam fazer com o não é não, e quando se vê uma esquerda que quer crescer, ainda que não seja no imediato, há um horizonte político que pode fazer com que a esquerda em Portugal ganhe um fogo diferente, nos próximos meses. Antes de mais, deixo-me só fazer um ponto prévio, o IRS vai deixar para todos, devido ao seu efeito progressivo, portanto, isso que fique bem claro, disse-me que não, mas que fique bem claro essa situação. Relativamente à questão que me estava a colocar, e agora fazendo uma correção também àquilo que o João Paulo Correia disse, o Chega foi a eleições, ainda que em coligação, em 2019, e portanto teve 50 mil votos, nós agora tivemos 400 mil votos sozinhos, e portanto achamos que realmente foi, enfim, um crescimento bastante acentuado. Conforme já disse, e torno a reiterar, nós não podemos extrapolar os resultados destas eleições para, digamos, umas possíveis legislativas, quer dizer, eu acho que a esquerda, aliás, conforme também se viu, a extrema-esquerda quase está desaparecendo, o Parlamento Europeu, quer dizer, pelo menos a portuguesa, quer dizer, só a volta-esquerda ficou com um deputado. E, portanto, obviamente está a haver uma viragem à direita em termos na Europa. Eu não acho que a questão do Ursula von der Leyen relativamente à questão dos extremismos seja mais prioritária, eu acho que a LB se preocupa mais com as questões da corrupção e das restes interesses, isso sim é que seria realmente uma verdadeira preocupação, e acho sinceramente que nós continuamos a ter os mesmos resultados que teríamos se fôssemos a eleições novamente. Portanto, aqui não é uma questão de extrema-direita ou extrema-esquerda ou direita radical, aliás, como sabem, constitucionalmente não é possível haver partidos de extrema-direita em Portugal, isso, enfim, foi uma mensagem, um símbolo que foi marcado pelos socialistas para, no fundo, também nos pararem da direita mais moderada, e, portanto, tenho pena que eles também não tenham sido assim relativamente à extrema-esquerda, porque realmente António Costa foi o grande responsável pela normalização da extrema-esquerda, da no nosso país. E, portanto, nós acreditamos que vamos continuar o nosso caminho, acho que foi uma vitória, obviamente, se compararmos com as legislativas, não foi uma vitória tão avassaladora, mas realmente passarmos 50 para quase 400 mil votos, de zero para dois deputados no Parlamento Europeu, acho que foi uma grande vitória. Vamos fazer um exercício final, estamos mesmo a terminar, é um exercício final só de alguns segundos, 30 segundos mais ou menos a cada um, para percebermos, afinal, vai haver aqui muitos desafios e há uma composição completamente nova nestes 21 lugares portugueses no Parlamento Europeu, num Parlamento Europeu agora com 720 assentos. Rui Afonso, grandes desafios para quem vai para uma área, enfim, completamente diferente do sistema em Portugal, que é o Parlamento Europeu. Eu só espero, sinceramente, que Sebastião Bugalho, que é uma pessoa que não tem qualquer experiência na área internacional, saiba aproveitar as sinergias que pode criar com o António Tanger Correia, que é uma pessoa com bastante experiência na área da diplomacia. Esperemos realmente que aquilo que está acontecendo no Parlamento Nacional, em que realmente há uma ostracização completa da ADE face ao Chega, não aconteça no Parlamento Europeu. E, de facto, nem sempre acontece no Parlamento Europeu. João Paulo Correia, Miguel Guimarães e Rui Afonso, muito obrigada aos três pela vossa presença nestes eleitos. e Rui Afonso.